e aí beleza estamos iniciando galera mais um episódio da nossa sede farmstool leite 2015 aqui na fazenda brasil sul estamos iniciando aqui galera eu comprei um walter bh para tá iniciando os plantios aqui mas eu cara eu coloquei Speedplay, não sei como é que faz pra tirar isso Ah, acho que tirou Aí eu comprei esse Walter BH aqui Enquanto ela tem um funcionário pra estar trabalhando nele Porque eu tô arando E ele tá aqui quebrando os torrão aqui Pra gente já Vim com plantio aqui Logo logo a gente vai iniciar o plantio aqui Ainda eu não sei o que a gente vai estar plantando Aí o cara trabalhando direitinho aqui Vou deixar ele trabalhando aqui, galera E eu terminei essa parte aqui, ó Essa outra parte da Da curva de nível Então eu vou estar pegando lá em cima Iniciando aqui É, eu vou pegar Eu acho que ela Essa parte aqui, eu acho que ela atravessa pra lá Eu não sei se eu vou fazer Dando a volta assim tudo Eu acho que não vou fazer não, vai ficar muito grande a lavoura Vamos iniciar só com essas aqui por enquanto Deixa eu só Ligar o brutão aqui Aí, o cara tá trabalhando direitinho aqui, ó Deixa ele trabalhar Fazer uma printzinha Eu já devo ter tirado umas 500 prints aqui Deixa eu ir trabalhando ali Agora nós vamos pegar aqui, galera Daqui, descer lá embaixo Olha lá, eu acho que ela atravessa lá do outro lado, ó Vamos ver até onde que eu vou fazer aqui Beleza É, coloquei câmera interna Vamos lá Iniciar aqui agora Vamos ver até onde a gente vai O cara tá trabalhando bonitinho lá Não vou plantar nessas curvas de níveis Não vejo a necessidade Porque se eu comprar uma coletadeira muito grande Pra passar com a barra de corte aqui Vocês já viram, né? Agora eu não sei que seja uma A curva de níveis muito baixa Que dê pra plantar Aí sim, aí a gente planta Como essas aqui são altas, ó Eu não vejo a necessidade Tá plantando nelas, não Vamos ver até onde a gente vai fazer Essa parte aqui A gente vai demorar, viu, galera Vai demorar a plantar A gente vai preparar o campo Vai fazer tudo primeiro Porque aqui a gente tem que Nesse mapa aqui Você tem que criar tudo Você não tem lavoura nenhuma Mostrar o PDA dele aqui, ó Só mata Aqui tá criando Tá, e agora? Eu não sei se eu vou fazer tudo aqui pra cá, hein Ah, aqui, ó Vou fazer até aqui Eu achei que era reto Vou fazer tudo aqui, não Vai dar pra criar bastante Lavouras aqui com Só nas curvas de níveis aqui Essa aqui vai ser grande Ah, vamos que vamos aqui Esse trator todo desenfilmado Ah, eu não mostrei o por dentro do Valtra lá pra vocês Deixa eu mostrar lá E aí, ó Show, né? Aí, o Valtra em... Eles vão continuar aqui É... 3 Velocidade 3 Volta o BH 180 Tem 180 cavalos Aquele trator lá Essa cuba de níveis é bem... Eu não vou plantar nem Era bem baixinho Dava até pra plantar, ó Eu acho que só até aqui tá bom Só virar aqui É... Sabia que ia acontecer isso Agora nós vamos pegar isso aqui tudo, ó Eu não plantei beirando ali muito O mato ali não Senão vai ficar ruim pra... Pra gente virar com a colheitadeira, né? Galera, deixa aí nos comentários Quais colheitadeiras vocês querem que eu compre Não vou comprar a colheitadeira grande, tá? No início Aqui, ó Vou comprar dessas aqui, ó Quer ver? Ó, quer ver? Tem que ser... Ó, essa case aqui Dá pra gente comprar O que mais? Cara, só tem colheitadeira grande aqui É, essa case aqui As outras é tudo grande Ou senão essa de onde... Não, essa aqui já é É, galera Vai ter que ser a case, ó Vai ter que ser essa case aqui, ó Ou senão essa aqui, ó Uma das duas Essa case aqui Ou essa case aqui Deixei aí nos comentários, ó Case É, R$23,88 Essa aqui Ou essa case R$27,99 Ela é mais cara Deixei aí nos comentários aí Qual case eu vou estar comprando Vamos fazer nossos trabalhos aqui Não podemos parar Tem muita coisa pra gente estar arando aqui ainda Bastante coisa Por enquanto, galera Eu acho que eu vou fazer daqui pra cima só E vou plantar Depois que eu estiver plantando aqui É, eu faço pra lá Do outro canto Assim até A gente abrir todos os campos daqui Dessa fazenda aqui O cara deixou tudo no mato, né? Vendeu pra gente Deixou tudo no mato Vendeu todos os maquinários Depois vendeu a fazenda separada Aí vão limpando ela aqui, né? Tava uma matagueira ali na sede, galera Eu fui limpando Eu tive que ir limpando tudo Peguei a enxadinha Fui capinando Aí eu fui limpando tudo aqui Agora que eu Consegui achar um cara pra trabalhar pra mim Por enquanto Vai ser só eu e ele Então, DG Eu tenho que fazer o serviço aqui também Vai ser só eu e ele por enquanto Até a gente conseguir mais dinheiro Pra estar Contratando mais funcionários, né? Vai ser mais pra frente Pro meio da série E galera Sobre o pack Eu vou estar fazendo uns 20 episódios Primeiro Até eu conseguir comprar Alguns maquinários bacanas Aqui ele volta lá Vai no pack Todo trator Todo maquinário Que eu tiver Que eu comprar aqui Vai estar no pack E aquela grade Que tá naquele trator lá Ela é original do jogo Depois eu vou arrumar a grade Que seja mod Que não pese tanto Que não exija tanto do trator Porque todas as grades Que eu tenho lá Existem 300 200 e 200 e tantos cavalos Então Eu quero arrumar uma grade Bem pequenininha Até quem tiver aí Tiver essa grade aí Deixa aí nos comentários Essa grade Ou se não me manda no message Ou no whatsapp Beleza Fazer essa curva aqui mesmo Nossa Eu fiz tão perto do post Eu acho que não vai dar bom não Espero que esse post Não tenha física Olha o tamanho Que vai dar essa lavoura Você tá doido Beleza Agora vamos que Vamos fazer Ina e voltando É Vou fazer Ina e voltando Aqui agora Então é isso galera Não tem muito Que mostrar agora No início Como eu falei Tem muito trabalho Aqui pra eu fazer Mas se você estiver Curtindo eu Trabalhando assim Com conversão Com vocês Outro carinha lá Já deixei Trabalhando lá também Então vai ficar Fazer Agora mesmo A gente vai estar Fazendo plantio Então é isso galera Vou finalizar esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe aí com seus amigos Pra estar ajudando o canal A crescer Dá uma passada Na descrição Dos meus vídeos Vai estar O link do canal Dos meus parceiros Dá uma passada lá Se inscreva no canal Deles também Então é isso aí galera Falou Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau